Café com a Presidenta. Olá você e todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta, tudo bem? Tudo bem, Luciano. Bom dia também pra você ouvinte que nos acompanha aqui no Café. Presidenta, a senhora vai lançar hoje um plano que vai beneficiar crianças de zero a seis anos. Por que o governo decidiu fazer esse programa? Olha, Luciano, nós estamos chamando esta ação de Brasil Carinhoso e é uma das mais importantes ações de combate à miséria na primeira infância já lançada nesse país. O meu governo quer mudar o futuro do Brasil. Para isso, nós temos que olhar com atenção as nossas crianças. Os cuidados com a educação e a saúde das nossas crianças são importantíssimos porque atacam a desigualdade entre pobres e ricos na raiz do problema. Oferecem as mesmas oportunidades de crescimento e isso pode ter certeza, viu, Luciano, vai ser importante durante toda a vida delas. Como esse plano vai cuidar das crianças brasileiras, Presidenta? Nós vamos ampliar o Bolsa Família para beneficiar as crianças de zero a seis anos das famílias extremamente pobres. Vai funcionar assim, Luciano. Vamos garantir para toda a família brasileira que tenha pelo menos uma criança de zero a seis anos uma renda mensal por pessoa da família de no mínimo setenta reais. Fazendo isso, nós vamos beneficiar dois milhões de famílias, tirando-as da extrema pobreza. Uma coisa importante, Luciano, é que esse dinheiro vai ser pago no cartão do Bolsa Família no mesmo dia em que as famílias já estão acostumadas a receber o benefício, sem nenhuma burocracia. O Brasil carinhoso também vai cuidar da educação dessas crianças, Presidenta? Ah, vai sim, Luciano. A educação é o grande caminho para tirar as pessoas definitivamente da pobreza. Por isso, nós estamos investindo nas creches. Porque as crianças, Luciano, desde bebês, precisam ser estimuladas através de brincadeiras, ter contato com jogos, com as cores, com as músicas, escutar histórias. Elas precisam de estímulos, Luciano, para se desenvolver e para se transformar em adultos criativos e capazes. Como o governo vai fazer para garantir que as crianças tenham acesso às creches, presidenta? Olha, Luciano, nós vamos aumentar o número de vagas e vamos melhorar a qualidade do atendimento nessas creches. Hoje mesmo, nós vamos assinar um acordo com as prefeituras para a construção de mais 1.500 creches em todo o país. Até o final de 2014, Luciano, nós vamos ter acrescentado mais 6 mil creches. Mas nós temos ainda duas outras novidades. A primeira é que nós vamos repassar para as prefeituras de forma imediata os recursos do governo federal para custear cada nova vaga aberta nas creches públicas ou conveniadas. A segunda novidade é que nós vamos estimular a matrícula de crianças do Bolsa Família nas creches de todo o país. Para cada criança do Bolsa Família matriculada, o município vai receber 50% a mais do valor que já é repassado pelo governo federal. Com esse dinheiro extra, a creche vai poder comprar mais brinquedos pedagógicos, fraldas ou até mesmo fazer pequenas reformas para tornar um ambiente mais aconchegante. Com o Brasil carinhoso, Luciano, nós também vamos aumentar em quase 70% o valor que o governo federal repassa aos municípios para reforçar a alimentação nessas creches. Uma boa alimentação é muito importante para o desenvolvimento das crianças, não é, presidente? É isso aí, Luciano. Mas cuidar da saúde também é fundamental. Por isso, vamos ampliar a prevenção e o tratamento de doenças que afetam as nossas crianças. Uma dessas ações vai ser a distribuição de vitamina A durante as campanhas nacionais de vacinação. Também vamos garantir o suplemento de ferro nas unidades básicas de saúde para quem tiver indicação médica. Isso é importante, Luciano, porque a falta de ferro e de vitamina A pode causar anemia e aumentar o risco de infecções, prejudicando o desenvolvimento por toda a vida. O Brasil carinhoso também vai ampliar a distribuição de medicamentos, presidente? Ah, vai sim, Luciano. Vamos distribuir de graça remédios para o tratamento da asma na rede. Aqui tem farmácia popular. Porque o Ministério da Saúde, Luciano, observou que a asma é a segunda principal causa de internação de crianças de até cinco anos no SUS. Eu sei bem como as mães que têm filhos com asma ficam apreensivas, porque a minha filha teve asma quando era pequena. Sabe, Luciano, o uso correto dos remédios pode diminuir muito as complicações da doença, a necessidade de internação e até mesmo a mortalidade dessas crianças. Com o Brasil carinhoso, as mães vão poder criar seus filhos com mais tranquilidade e com mais esperança. Vão poder, Luciano, dar a eles um futuro melhor. Presidenta, que boa notícia que a senhora deu aos brasileiros hoje. Eu agradeço a senhora por mais esse café. Obrigada pela companhia, Luciano, e uma ótima semana para você e para todos os nossos ouvintes. Você que nos ouve pode acessar esse programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá. Café com a Presidenta